Agora é a vez da caponata. A caponata tem uma história excelente, sabia? A caponata, na verdade, ela é originária da Sicília, do sul da Itália. E o pessoal fazia junto com um peixe chamado capone. Só que o peixe era ruim, por demais da conta, é verdade. Eu conheço essa história. O peixe era muito ruim, aí o pessoal começou a botar um monte de acompanhamento. Prato, berinjela, pimentão, mas aí o peixe continuou ruim. O prato continuava ruim. Aí eles tiraram o peixe, que era o capone, e deixaram só a berinjela refogada, que virou a caponata. Fantástico. Então o que você quer de ingrediente para a caponata? Bom, Léo, eu estou preparando aqui o refogado, tá? Primeiro que a gente vai usar vai ser alho e cebola direto na frigideira, onde eu já botei as duas gorduras de sempre, manteiga e azeite, para refogar essa criança. Então primeiro, jogar a cebola, quando ela estiver amolecida, eu te dou o alho. É, para não queimar, né? Para não queimar o alho. Enquanto isso, eu já te peço para me dar as berinjelas. Tá na mão. As brinjelas, né? Quando você quiser o alho está aqui, tá? Tá. Ó, belezura. A brinjela. Nessa hora a gente abaixa o fogo, para não queimar o alho, e agora as berinjelas vão vir com casca e tudo cortadas em cubos. Berinjelas na panela. Agora os pimentões. Pimentões na panela. Não vamos usar o pimentão verde. Vamos usar os pimentões coloridos, vermelho e amarelo. Por quê? Não me interessa a acidez do pimentão verde. Hoje não me interessa. Hoje, né? Hoje. Só hoje. Hoje não me interessa. Esse prato, inclusive, ele pode ser servido frio, ele pode ser servido em temperatura ambiente, ou até mesmo para quem curtir, pode ser servido quente. Direto para o fogo, qualquer pão, torrada, qualquer coisa que sirva para valorizar o sabor da berinjela. Algum carboidrato. Se você quiser servir junto com uma massa, também misturar isso numa massa, fica muito bem-vindo. Muito, muito legal. Na verdade, isso é um antepasto, né? É um antepasto. É um antepasto muito comum, né? Uhum. Para aproveitar esse momento de cozimento só da berinjela com cebole alho, a gente tampa a panela para criar um ambiente mais úmido e aí a berinjela vai dissorar mais água, vai cozinhar, vai amolecer muito mais rápido. É, a água não vai escapulir, né? Ela vai ficar presa dentro do ambiente da panela. Já vi que você puxou o frango para fora. A receita é do boleto. Enquanto, enquanto, não vamos misturar as coisas. Enquanto a gente está fazendo o segundo prato, que é a caponela e a berinjela, eu resolvi trazer o frango aqui para ele olhar a receita. Aham, e vai convidar ele para tomar uma cerveja também? Vou convidar o frango para tomar uma cerveja. Já que eu vou harmonizar esses pratos todos com o Monsangalen, se é que você me permite, né? Boleto, você me desculpe, mas seu amigo aqui, Léo Coalhado, tem que fazer as suas subversões. Então, Jofre, olha o passarinho. Vai meter cerveja no frango. Vou tomar um pouquinho de cerveja. Ou seja, estava um frango light. Porque, afinal de contas, esse frango, ele tem que ser nosso parceiro, já que ele é nosso parceiro de cozinha, ele tem que beber comigo. Era um frango light, o frango chegou aqui todo natureba, né? Bebendo suco de laranja. Gustavo, com todo respeito, eu só modifiquei sua receita, porque senão não vira um chefe em casa de verdade. E vou aproveitar aqui a nossa berinjela, que está muito bonita. Jofre, vinagre balsâmico. Vinagre balsâmico na criança. Quantidade? Um bocado de bastante, né? Um bocado de bastante. E orégano. Orégano? Aquilo que transforma quase tudo em pizza. Quase tudo em pizza. Suficiente para você? Por mim, finalizou aqui. Pode até desligar a panela. Desliga-se a panela. Vamos botar o frango aqui para o forno? Volta ele para o forno, está quente. Eu sei, eu percebi. Agora deixa ele ficar o tempo todo lá, né, Léo? Deixa ele dar mais uma reduzida aqui, misturei o suco de laranja com sangalha, hein? Gustavo, que me perdoe. Agora eu vou começar a partir um pãozinho para degustar essa... Partir um pãozinho. É, mas eu acho que ainda tem mais novidade por aí. Sai daí, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto